Bom, galerinha, quer saber tudo sobre o seu pet? Inscrevam-se no meu canal. Quer receber vídeos todas as semanas? Clique aqui no sininho. E aí, galerinha da Petvern, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raça Saluki. Este esbelto e gracioso cão é extremamente rápido e ágil. As antigas origens do Saluki se encontram no Oriente Médio. Seu nome provém da cidade árabe de Saluki. Hoje, soterrada pelas areias. Seus registros na história são representados por pinturas de cães semelhantes a eles. Encontrados nas porcelanas persas por restos mumificados de um Saluki, que foi descoberto nos túmulos egípcios. Os caçadores muçulmanos medievais denominavam o Saluki como um presente sagrado de Alá. Essa relação com a religião permitiu aos muçulmanos comerem a carne da caça realizada pelo Saluki. Bom, galera, cinco dicas sobre o Saluki. É um galgo elegante, inteligente, bonito e leal ao seu dono. Por ser um galgo, é um cachorro que persegue suas presas através da vista, velocidade e força na mandíbulas. Como todos os galgos, ele precisa de muito espaço, ter um quintal grande e fazer passeios diários. Alguns cuidados com o Saluki, como cardíacos, oculares, câncer e coração. A altura do macho de 51 a 78 cm, a fêmea de 51 a 75 cm, idade de 10 a 12 anos, o peso do macho de 18 a 30 kg e a fêmea de 18 a 27 kg. O olhar do seu cão é o melhor espelho para ver a grandeza de sua alma. Bom, galera, gostou do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha e inscreva-se no meu canal. Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado! Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet.